Tem que aturar a gente, ô palhaço Pra gente ter rol nenhum, chapaco já tá peidando Na catividade, PCP tá baqueando Na catividade, PCP tá baqueando A bala comeu pra cima do verme e botamos a chapa quente Puta que pariu, vários fuzil de presente Puta que pariu, vários fuzil de presente Nem tenta botar a cara, respeita o terceiro puro A carinha amarela é a tropa dos caça-usso O bonde da carinha é a tropa dos caça-usso O bonde da amarela é a tropa dos caça-usso É os caça, é os caça-usso, é os caça-usso Se botar a cara no ar, o castor vai quebrar tudo É os caça, é os caça-usso, é os caça-usso Se tenta vir no AK, o Thier vai quebrar tudo É os caça, é os caça-usso, é os caça, é os caça-usso Se botar a cara no ar, veterano quebra tudo É os caça, é os caça-usso, é os caça, é os caça-usso Se tenta vir no AK, mano, o Brau quebra tudo É só coro com coça, moleque todo Tem que aturar, gente, é palhaço Pra gente ter rol nenhum, chapaco já tá peidando Na catividade, DCP tá baqueando Na catividade, DCP tá baqueando A bala com o meu pra cima do verme E botamos a chapa quente Puta que pariu, para os fuzil de presente Puta que pariu, para os fuzil de presente Nem tenta botar a cara, respeito terceiro puro A cara e a amarela é a tropa dos caça-usso É os caça, é os caça-usso, é os caça, é os caça-usso Se botar a cara no ar, o castor vai quebrar tudo É os caça, é os caça-usso, é os caça, é os caça-usso Se botar cara no ar, veterano quebra tudo É os caça, é os caça, urso, é os caça, é os caça, urso Se quer tá vindo um AK, mano, Brau, quebra tudo E aí 2P do Dendê, tu trabalha pra quem? Eu trabalho pro DCP, porra